Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje mais um episódio de Notícias Bizarras. E se por um acaso você não assistiu o último vídeo que foi de postagens engraçadas, se liga, uma postagem diz que a beleza da mulher começa pelos pés. Olha só que lindeza. Vou deixar o link aqui no cardzinho pra você. E no final desse vídeo também. E sem mais longas, para pro vídeo. Eu esperava que por conta de um peido fosse parar na delegacia. Boa noite. Boa noite. Rapaz, eu fiquei surpreso, porque uma delegacia, pra você ir pra uma delegacia tem que ser uma coisa inédita, né? Mas, pelo um peido, pela primeira vez, eu fiquei surpreso. Ao lado da casa dela, no meio da rua. Aí soltei esse peido que o marido dela ficou todo se tremendo lá dentro da casa dela, né? Assusto, se assustou. Eu até documentei ele tudinho pra delegacia. Como é? Você deu o peido, o marido lá dentro se assustou? Que diabo de peido desastrado foi isso? Rapaz, até eu também. Foi, não foi muito, foi um peido, dizer assim, foi uma bomba, mas foi bacana. Eu passei quase cinco minutos pra se repor de novo depois desse peido. Mulher esfaqueia o marido após confundir ela mesma com amante em foto. Homem foi ferido nos braços e nas pernas e foi levado ao hospital. Imagina você, dá uma revirada nos seus e-mails antigos. E, de repente, acha imagens e vídeos de você e da sua companheira. Num momento de intimidade, fazendo as coisas. Imediatamente você pega esse conteúdo e guarda no teu celular. Vocês eram jovens, vigorosos, bonitos. Mas, algum dia, a esposa dá uma mexida no celular do cara. Não sei por qual razão. E acaba encontrando esse conteúdo. A mulher pirou o cabeção. A mulher viu imagens de uma suposta amante. Mais nova, mais maquiada. Naquele vucu-vucu com o marido. E, sem pensar, a mulher começa a brigar com o cara. A mulher pega uma faca. A mulher começa a esfaquear o cara. Juan N. Pelo menos na notícia, esse é o nome. Foi esfaqueado várias vezes nas pernas e nos braços. Mas, ele conseguiu tirar a faca da mulher. Naquela briga desenfreada, ele tentando explicar pra ela. Meu amor, é você mais nova. É nós dois fazendo negócio. Não é amante nenhuma, não. Você tá ficando maluca. Os vizinhos chegaram pra poder separar. Chamaram a polícia. Mas, a mulher tava cega. Eu até me lembro daquele ditado. Até explicar que focinho de porco não é tomada. E, depois, ela foi presa. Aguardando a acusação do Ministério Público. O homem foi encaminhado pro hospital. Tratou das feridas e passa bem. Mas, uma coisa me vem à cabeça. A mulher velha olhou seu conteúdo quando era mais nova. E, não reconheceu. A diferença deve ter sido monstruosa. Aí, a velha olha pra mais nova. Falam. É amante. Mas, é você, mulher. Para com isso. Não, sou eu, não. Você vai de arrasta. A mulher brigou com o marido por causa da amante. E, amante, é ela mesma. Estranho. Curioso. Louca. Muito louca. Homem se declara apaixonado por boneca sexual há seis anos. De tamanho real, o amor plastificado de Senji Nakajima tem até nome. Saori. Para mim, ela é muito mais do que só uma boneca. Afirma. Esse é Senji Nakajima. Casado, pai de dois filhos. Ele não conseguia ficar em casa direto por causa do trabalho. Ele ficava em outra cidade. E, ficando muito tempo em outra cidade, ele sentia necessidades. Ficava na seca. E, nessas andanças pela internet afora, ele descobriu que vendia essas bonecas. Senji, no começo, ele só queria... Negoçar. Ele foi se aproximando mais da boneca. Começou a conversar com ela diariamente. Além de levar para passear em ambientes públicos. E o negócio que, no começo, era só para o vucu-vucu. Começou a rolar sentimento. Começou a rolar amor. Ele garante que Saori é a melhor companhia de sua vida. E que ela é extremamente fiel. Bom, se ele disse... Tá dito. É uma boneca, né? Como é que ela vai sair da casa do véio pra... Só se fosse igual a que ele tivesse um... Bicho dentro dele lá. Estou cansado de relacionamentos com pessoas modernas e racionais. Elas são sem coração. Quando essa notícia saiu, Senji já se relacionava com Saori há seis anos. A parceira ideal. A fórmula da sua felicidade. E não faz a mínima questão de esconder isso. E eles fazem praticamente tudo juntos. Eles assistem TV juntos. Eles saem pra passear. Saem pra poder ver preço de peruca. Penteando o cabelo dela diariamente. Preparando o banhozinho dela. E como toda mulher normal, A boneca, de vez em quando, perde a cabeça com ele também. Tá ali, ó. E aqui no final do dia, Eles deitados juntos. Vão dormir. Ou não. Isso é romântico. Isso é lindo. E a esposa? Bem, a esposa achou que tava sendo traída. Ela visitou Senji em outra cidade. Ela achou que tinha mulher na jogada. E quando descobriu que era Saori, Uma boneca. Ah, uma boneca? Tá tudo bem. E o Senji afirma. Caso ele perca o emprego, Vai levar Saori pra casa da esposa. E ficará ele, Saori, esposa e filhos. Chinês finge morte. Sai do caixão e bebe água durante o seu funeral. Vendedor ambulante fingiu estar morto após apanhar de policiais. Esse chinês... Eu não tenho a cara dele aqui. Mas vamos colocar alguma cara aleatória. Que você? Tu. Não eu, você. Sim, eu sou tu. Um vendedor de refrigerantes. Fingiu a própria morte pra que a família recebesse uma indenização. Mas a parada deu muito errado. Justamente na época planejada pro golpe, Na China tava muito calor. Tava tudo derretendo. O calor tava torrando todo mundo. O cara que tem um sobrenome Han, Ele havia tomado uma surra de uns policiais. Ele aproveitou justamente essa oportunidade Pra fingir sua morte. É porque lá na China tem um grupo da polícia chamado Chengguan. Chengguan. Esses policiais lá, eles são muito odiados. Eles metem a porrada. E esses policiais, Tava fazendo batida policial em tudo quanto é lugar, Por causa dos vendedores ambulantes. E Han vendo que o Chengguan tava metendo o pau em todo mundo, Tava descendo a porrada em geral, Já tinha feito um acordo com os outros vendedores. Eu vou tomar uma surra. Eu vou fingir que eu morri. Cês podem me ajudar a dar veracidade na história. Cês podem dizer que eu morri. Eu tô precisando de dinheiro. Ajuda. O povo doido concordou em colaborar. E isso aconteceu. O Han depois que tomou o pau da polícia, Os vendedores chegaram pra todo lado e foram falar. O Han morreu. A polícia arregaçou ele. Ele não resistiu. Meu Deus. E pra dar mais veracidade à trama, O Han foi colocado num caixão. Cê aqui é só um exemplo, tá? E foi carregado por 10 homens pelas ruas de Yuan. E lá no funeral do Han, Compareceram umas 300 pessoas. Tinha mais ou menos, segundo a notícia, Uns 80 policiais. Devido a sensibilidade do fato. 300 pessoas, dignada. A polícia arregaçou o Han. A polícia tava ali pra controlar um pouco os ânimos. Lembra do calor? Pois é. Tava um calor de lascar. Tava todo mundo derretendo. E por consequência, Quem tava no caixão? O Han. Assando igual um frango. Mas o pior aconteceu. O Han saiu repentinamente do caixão. O homem deu praticamente um pulo. Pegou a primeira garrafa d'água que tava à vista. E disse. Não posso mais. E bebeu tudo num gole. E ali foi entregue a farsa. Aí levanta o cara pulando do caixão pra beber uma água. E o pessoal olhando. Quê? Polícia, ah é. Tá mentindo. Agora eu pego a ser. O incidente acabou virando uma piada. Mas pera aí. Antes de finalizar essa parte, Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Enquanto eu tava editando esse vídeo. Eu achei a bendita foto do Han. Quando ele acabou de levantar do caixão pra beber água. Olha aí. Dá pra ver que realmente o bicho ficou estrupiado. Tomou um pau da polícia. Nas notícias só não falam o que aconteceu depois com o Han. Se ele foi preso pela farsa. Se tomou mais um cacete da polícia. Se tá respondendo o processo. Não fala nada. Pelo amor... Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui.